Tu já participou de muito tiroteio, assim? Cara, PM do Rio de Janeiro, né, cara? Não sei. Eu, ó, pra você ter uma noção, fui policial militar de UPP. Aham. Cara, então lá não é querer falar que é contar mistério. O negócio lá, o bagulho é pesado, irmão. É pesado mesmo. Pesado de verdade. O que que é pesado? Muita morte? É, cara, o seu trabalho, você acorda cedo sabendo que você vai trocar tiro com marginal. Tipo assim, pô, cara, não é uma parada legal. Não, não é, não. Entendeu? Você pode... Quer dizer, tem um negócio da Danielina que dá ótimo. Não, eu só, tipo assim... Mas não é legal, você pode morrer, né? Qualquer homem muito. A questão não é essa, cara. A questão é que, meu irmão, você tá numa guerra urbana, cara, com pessoas inocentes. Entendeu? Um tiro seu pode acabar com a vida de uma família. É, não, isso é um informe. Um tiro que pegue você pode acabar com sua história. Você pode morrer, você pode deixar seus filhos, sua família. Então, o policial não acorda cedo querendo matar os outros. Tipo assim, cara, é cumprimento do dever, cara, o trabalho dele. Entendeu? Então, o PP é pesado. É uma parada que, tipo assim, que eu falo para os meus seguidores. Quem gosta aí da polícia militar e tal, CPM no Rio de Janeiro é uma parada muito pesada. Muito pesada mesmo. Eu não indicaria ninguém. Tipo assim, ah, vai CPM do Rio de Janeiro. Fala um caso pesado aí que você sobreviveu e passou, sei lá. Tem tantos. Que não for te fuder, claro. É, que você possa contar. Tá, vou falar um registrado que está na 76 DP. 7,8 DP. É, foi quando tentaram me sequestrar. É, balearam um integrante do veículo que estava comigo na minha folga. Ele tomou um tiro de nove. E eu fiquei encurralado. Eu estava com três carregadores no bolso, na pistola, 380. Troquei tiro muito com os marginais, muito, 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 muito. Já acabou na munição. Você estava dentro do carro, trocando tiro, dar três aporte? Não, meu carro capotou. Caralho. Carro capotou, tomei muito tiro, o C3. Ele deu PT. Tentaram me sequestrar, a gente trocando tiro, porque os marginais me renderam, né? Porque eram três motos, todas as motos com dois integrantes armados, mandaram a gente entrar no morro, entendeu? A gente entrou no morro, quando eu vi que eu estava chegando perto já do balifã, que barulho muito, muito alto, muito alto. Eu não conhecia aquele morro. Era a Brasília, Niterói. Entramos, entrando, entrando, entrando. Na hora que eu vi, meu irmão, cara, os caras vão me revistar, vão ver tudo, vão me matar. Eu tentei dar o pinote, meu irmão, tomei muito tiro, muito tiro, muito tiro. Porra, os malucos do morro atiraram muito na gente. Capotou o carro, eu fui, me abriguei. Meus amigos correram, meus amigos não eram policiais. Aí um tomou um tiro na perna, esse que tomou um tiro na perna, foi pedir apoio do 12º Batalhão. Mas até chegar o GAT, meu irmão, demorou. Aí chegou o GAT, com todo apoio. Aí eu consegui balear um vagabundo na cara. Ele foi pro hospital, consegui, meu irmão, naquele estado de nervo, consegui reconhecer, prendi o vagabundo e tudo foi registrado na 78. Caralho, que loucura, né? E meu amigo tomou um tiro na perna. Rolê de filme essa porra, né? Na folga, né, mano? Na folga, porque de serviço, vários episódios. O falecido da Cruz, né, que Deus o tenha, ele tomou dois tiros na perna, no complexo da penha. E eu trocando um tiro com os marginais, porque ele tava perdendo muito sangue. Aí pra socorrer ele, tinha que descer do morro. E meu irmão tava muito ruim, muito ruim. Tem até o vídeo do... Não é do factual, não, né? Qual o... Aquele do YouTube que postou... Alguma coisa do Rio, né? Tá ligado aquele vídeo? Tem na internet esse vídeo da Cruz Baleado. É... Ele veio depois a se matar. É... A gente trocando tiro com os marginais, o meu fuzil 556... Parou. Abriu, quase abriu. Parou. Colocava o carregado nele. Não ia, não ia. Travou o armamento todo. Caralho. Travou, falta de manutenção e armamento bem antigo. E não dava pra assinar a panela ali na hora. Aí eu peguei a pistola, trocando tiro, a pistola também falhou. Caralho. É. Caralho, como ficou assim? Pô, tá... Eu tava abrigado, mas ele tava perdendo sangue. Mas tinha arma dele? Podia usar a arma dele? De quem? Não, ele tava baleado. Eu tava num... É porque eu tava abrigado no poste e ele tava um pouco mais em cima. Não dava pra eu ir lá, porque eu queria que ele passasse por esse campo descoberto. Entendi. Não tinha como eu ir lá. Porque se eu fosse lá, eu ia tomar. E quem tava com ele, tava atirando também. A munição já tava acabando. Entendi. Caralho, que loucura isso. Aí, quando chegou o apoio e tal, de outras UPPs, a gente conseguiu tirar ele com vida. Ah, graças a Deus. Mas foi algo bem intenso. Porque a pistola falhou, o fuzil falhou. E aí? E aí? O que você faz agora? E aí, fodeu, né? Os caras podem só andar e se aproximar. Aí que entra o Igão. O Igão entende de armamento, meu irmão. Ali é essa... Desmanchar ele inteiro. Pô, meu irmão. Mas no meio do bagulho doido ali, pô? Cara, falar aqui é muito tranquilo. É muito de boa. Pô, bebendo uma paradinha, brincando. Mas, cara, tá tomando tiro, cara. Tem um amigo seu perdendo sangue. Sangrando ali pra caralho. Tá ligado? O cara, pô, é honesto, trabalhador, pô, pai de família. Pô, foi uma parada bem intensa. Eu era bem novo. Quanto você tinha? Ah, nessa época eu acho que tinha 23 ou... 23 ou 22. Pode crer, né? Tinha dois alins de polícia. Pô, bem novo de polícia. Mas eu já passei por várias situações de um perigo absurdo. Uma delas tem também... Tudo isso que eu tô falando tá registrado, né? Porque tem várias coisas que eu não tenho foto nem vídeo, que nem vou falar na internet. Ah, é mentira. Então, o que eu tô falando, eu tenho foto e vídeo e várias formas de comprovar. Então, eu vou falar da mulher grávida. Tava na Rocinha, que eu já fui policial da Rocinha, e a gente recebeu um informe que uma senhora estava tendo filho. Tava grávida de nove meses, estava já tendo... A bolsa tinha estourado. E ela tava no alto ali do morro da Rocinha. E como é que faz pra chegar lá? A UPP tá lá, mas a UPP não chega lá. Ali é um território de dedomínio do tráfico de drogas. Queira a gente aceitar ou não, ali é do tráfico de drogas. A polícia não chegou naquele ponto. Então, a gente teve que subir, meu irmão, com muita cautela. Meu irmão, falando com o mototetro, olha só, nosso interesse é apenas salvar a grávida. É uma mulher, tem um filho aí, tá com a bolsa estourada, o pai dela desesperado, ela tá na teste. A gente vai lá buscar, meu irmão. A gente não queria trocar tiro, a gente queria salvar a mulher. E nem autorização da central da PEM, a gente tava com autorizado. Então, poderia até pegar o caso de arribação. Mas a gente foi porque a vida é maior do que a autorização de um comandante. A gente conseguiu resgatar a mulher, levamos ela para o hospital, acho que é o Miguel Couto ali. O Miguel Couto. E tudo deu certo, mas... Mas vocês entraram de boa lá. E os amigos, amigo... Não, vem cá salvar a mulher e tal. Não, meus amigos da PEM, meu irmão, os caras fecharam. Mas a gente poderia ser preso por isso. Entendi. Porque não tinha uma ordem explícita. Ah, mas que bom que vocês foram, né? Não, dane-se. Dane-se. Prefiro ser preso do que ver. É saber que uma mulher perdeu um bebê inocente por causa de retardo da PEM. E os caras lá do movimento não irritaram, não? Não. Não, isso... Eu sou um cara bem honesto. Quando a gente subiu, meu irmão, quando a gente sobe, os caras sabem de tudo, de tudo. Tá tudo monitorado. Tudo, tudo, tudo. E já sabia que a gente tava subindo pra pegar. Onde você vai confiar em vagabundo? Não, né? Complicado, né? Tá, mas assim, o fato é que ninguém deu bala. Não, ninguém deu. Nem da polícia, nem dos marginais. Entendi. Graças a Deus. Porque nosso objetivo ali era salvar duas vidas. Não era nem uma vida. Da mulher, né? E também da criança. Entendi, entendi.